Bem-vindos ao Anexo do Cinemológico. Vamos falar sobre As Onze Artes. As Onze Artes. Bom, de onde saiu essa ideia de As Onze Artes? Quando foram criadas, na verdade, foram criadas sete. Não criadas, mas denominadas sete. O crítico cinematográfico, ainda no início do cinema, mais ou menos, chamado... Ricciotto Canudo. Manifesto das Sete Artes. Que é o Manifesto das Sete Artes. Fez essa ideia de que existem sete artes. E ele denominou que existem seis artes padrões. E que o cinema seria, digamos, a sétima que ele compilaria o tudo. E cada arte representaria um elemento da linguagem. Aí seria, no caso, o som, a cor, o movimento, o volume, o espaço, a palavra, a imagem e entre outros. Representando o som, a primeira arte seria a música. Que, digamos, seria a primeira de todas. Representando o movimento, as artes cênicas, que incluem dança e teatro. Representando a cor, a pintura. Representando o espaço, a arquitetura. Representando o volume, a escultura. Representando a palavra, a literatura. Acho que tem sangue de teatro, tá tão tarde o negócio. Porque ela deveria ser uma das primeiras. E representando, por fim, representando tudo. Que era a compilação de todos. O cinema. Que era a sétima arte. Depois que ele fez isso, as pessoas decidiram. Foram criadas outras artes. Ou, pelo menos, desenvolvidas outros tipos de artes que foram consideradas. Então as pessoas resolveram incluir isso nas sete artes. Para colocar as onze artes. Aí, vamos logo depois, a imagem. Que seria, no caso, a fotografia. O que é estranho. Porque ela deveria vir antes do cinema. Temos a junção. Que seria a palavra, a cor e a imagem. Que é a banda desenhada. Também conhecida como quadrinhos. Sim, quadrinhos é uma arte. E temos, agora, o atual novo tudo. A arte do videogame. Sim, videogame é uma arte. Então, parabéns. E, por fim, nós temos a representação da programação e arte digital. A arte digital. Então, no caso, seriam essas onze artes consideradas. Mas, é claro, nós temos aqueles azarões. Aquelas artes que não necessariamente são consideradas arte. Bom, pelo menos, não nessa lista. Mas, há controverso. Outras pessoas vão decidir que elas são artes. Seria, por exemplo, a moda. A gastronomia. O rádio. A televisão. Várias outras que poderiam ser consideradas artes. Mas, não são, digamos, oficialmente. Bom, eu, particularmente, considero todas elas artes. Já que elas são como a descrição que eu fiz no vídeo. Que vocês deveriam ver. Vocês viram? Não? Não. Seria uma expressão de algo interno, abstento. Uma representação externa de algo interno, abstento. Então, elas vão ser essas as onze artes. E, no meu caso, mais de outras artes. Quaisquer que aconteça. Obrigado por ver o anexo. E continue vendo os vídeos. Se você quiser pular para o anexo do coração também, é bem legal. Tchau. Tchau. Tchau.